Tô batando a forma. Lembrando que é pra você experimentar, não pra jantar, tá bom? O meu voto é pra torre de batata. A torre de batata é o novo prato do De Noite. Por favor, vem aqui. Esta nobre louça pode vir, é de vocês. Ela poderá ficar exposta no restaurante Avalanche em Assis. E como prêmio também, eu não tinha dito. Mas a partir de hoje, com este resultado, eu viro cliente VIP no restaurante Avalanche. Qualquer dia que eu for, a qualquer momento, eu poderei comer de graça. Não é isso? Com certeza. Olha aí, parabéns pelo troféu, parabéns. Eu devo agradecer vocês, tá bom? Geralmente, quem perde, merece o desprezo. É isso aí. Vocês agora, parabéns pra vocês, tá certo? Vocês gostam.